Eu entendo que existem certos propósitos na vida do cristão. Cristãos que estão colocando diante de Deus o seu propósito e eles sentem aquele desejo de orar em um lugar diferenciado. Não que orar no monte seja errado. Eu já orei no monte, já tenho uns 3 ou 4 anos, ou 2 anos, 3, não lembro. Já orei se for necessário e preciso subir lá mais uma vez, vou sim. Mas não que eu ache que lá no monte Deus vai me ouvir mais rápido do que dentro da minha casa, no meu quarto trancado. Já orei no monte se precisar ir orar novamente, vou. Não que eu ache que se eu chegar na minha congregação, onde eu adoro a Deus ali, reunido com os meus irmãos, Deus vai me ouvir mais rápido no monte. Não. Monte fala de sacrifício. Monte fala de propósito. Monte fala de um preço a ser pago. De uma renúncia. Tudo isso. Então, orar no monte, orar lá em cima, isso aí é uma questão particular de cada um. Você quer orar no seu quarto? Entre no teu quarto. Tem respaldo bíblico aqui. Vai orar na igreja? Se reúna com os irmãos. Vamos orar na igreja. Aonde você estiver. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Não é lá no Gerezim, nem lá em Jerusalém. É aonde você estiver. Aonde você estiver, liga o teu pensamento com o trono da graça de Deus e ora teu Pai. E ele te responderá. Que Deus em Cristo te abençoe.